E aí, do meu camisse? Foi maneiro, hein? É, não dá hora. Gente boa pro caralho. É, a Mississippi tomou o morro sem dar um tiro. Fui pra cima da Mississippi. A Mississippi não dá, não, mano. A Mississippi é muita artilheira, filho. Eu falei que a Mississippi é sorrateira, que quando ela chegasse, o Will não ia ter pra onde correr. Fiz o que muitas queriam, né? Mas poucas conseguem. Faz um docinho pro gato hoje, então, pabezinho. Pabezinho, vale. Quer bolinho de churros? Pode ser. Rapidinho, tu dormiu de mão dada? É, conchi. Não, então, de mão dada? Aham. Aí, na moral, velho, na moral. 24 horas online, apaixonado com... Não estou apaixonada. Tentarei beijar outras bocas pra não cair em tentação nesse sotaque maravilhoso. É difícil, mas eu tento todo dia. Aí, o que chegou agora? Vou botar, sabe? Deixa que eu conheço. Ela não sabe nada até... Ela chegou ontem. E a Miss também parece que falou uma coisa pra ela e fez outra. Então, isso deixa ela bem mal. E não dá pra ser amiga de gente sorrateira assim. E a partir do momento que ela falou pra mim e fez outra, essa foi a primeira impressão que ficou e vai ficar por um bom tempo. Tem uma frase que o novinho falou que eu achava que era ridícula. É que aqui dentro ninguém é amigo de ninguém. E é verdade, cara. Eu avisei a Mari que eu não queria me envolver. Eu não fico tão tranquilo porque eu não gosto de magoar ninguém. Mas também não tô errado. Mas fala aí, irmão. Agora dá o papo reato e Cristalbra. Não é possível, irmão. Vocês estão transando. Vocês estão transando. Dá o papo, Bruno. Acabou essa parecida? Se passar muito estranho, depois a gente vai te arrebentar, Guilherme. Mas, cara, tá divertido pra eles. E pra mim também, que acho que eu sou o único que sei a real. Vocês falaram, vocês são tão burros. Vocês são tão burros que a Mari também viram. Eu devia ouvir. Eu devia ouvir. Eu devia ouvir. Eu devia ouvir. Eu devia ouvir pelo espelho. Eu devia ouvir. Mano. Mano. Não passou. Só que ela tá me falando. Pô, vocês estão transando com certeza. Conheço a índole e conheço a Tazana. A galera ainda não conseguiu ter certeza se a gente tá transando, se tá ficando, se não tá. A gente tá mantendo esse segredo aí. Ih, ela aí. Fala aí, bro. Vocês vão dar um papo ou não vão? Tão transando já há um tempão. Porque não é possível. Tá na boca. E sempre que tem alguém do lado, eu dou uma pressão nela. Ela mantém, ela sustenta falando que não. Ai, na moral, Gustavo. Tafa aí. Vai dar uma **** pra tropa. Continuo com o meu caso proibido. Não tão proibido assim. Com o Guilherme. Então, pra mim, segue o normal. Pegou a n**** no veículo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.